Durante os dois anos que o ministro João Otávio de Noronha presidiu o Superior Tribunal de Justiça, houve uma redução em mais de 15% do acervo processual. Os esforços para essa redução considerável no número de processos em tramitação foram mantidos, inclusive durante a pandemia do novo coronavírus. Desde 16 de março, quando o trabalho remoto foi adotado, até o dia 23 de agosto, o STJ proferiu mais de 297 mil decisões. A gestão do ministro Noronha também foi marcada por avanços tecnológicos. Foi criada na estrutura da presidência a Assessoria de Inteligência Artificial. Um dos principais resultados dessa iniciativa é o projeto Sócrates. A ferramenta faz a análise das peças processuais com o objetivo de facilitar a triagem de processos. Ela identifica casos com matérias semelhantes e pesquisa julgamentos do tribunal que possam servir como precedente para o processo em análise. E nessa mesma linha, foi desenvolvido o sistema Atos, que identifica processos que possam ser submetidos à afetação para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, mesmo antes de serem distribuídos aos ministros. Em paralelo às inovações tecnológicas, o ministro João Otávio de Noronha centrou as atenções em ampliar as práticas de sustentabilidade no tribunal e adotar políticas de valorização da mulher. Entre elas, a implementação do programa Equilibra, criado para desenvolver a participação feminina no tribunal. Ainda durante o período que esteve na presidência do STJ, o ministro lançou a Revista de Estudos Jurídicos do Superior Tribunal de Justiça e instituiu a Escola Corporativa E-Corp, destinada à formação, atualização e ao desenvolvimento de pessoas. Durante a sessão plenária que elegeu Humberto Martins como sucessor na presidência, João Otávio de Noronha afirmou que o ministro reúne todos os atributos necessários para conduzir o tribunal da cidadania. O excelência, além de ser um homem muito operoso, correto e pelo qual temos grande admiração, é um homem extremamente conciliador.